Ontem foi dia de matar a saudade de um dos eventos mais tradicionais de São Carlos. Doze horas de música na Praça da Quinze, no Festival Chorando Sem Parar. Contagia, alegra, envolve e transforma. Esses são alguns dos poderes da música. E em São Carlos, a Praça da Quinze foi palco dessa energia. A 19ª edição do Chorando Sem Parar tem gostinho especial. Desde a pandemia, o evento não acontecia na praça. Retorno cheio de significado que atraiu milhares de pessoas. Entre tantos ritmos, uma unanimidade. A gratidão do público pela volta do evento 100% presencial. Muito bom. Nós adoramos choro. Então sempre que a gente pode, a gente acompanha. Aprovado, total. A Sueli acompanha o Chorando desde a primeira edição. Prestigiou as apresentações neste domingo e, assim como a música, contagiou quem pôde. Trouxe os amigos e comemorou por ver a praça cheia. É muito bom. A gente já estava sentindo falta disso. Quando a gente vem num evento como esse, a gente encontra um monte de sancarlenses. Eu olho em volta e falo como é bacana esse povo aderindo ao projeto, né? Ana está entre as amigas da Sueli, que se renderam e vieram aproveitar o Chorando com ela. É incrível, né? São vários músicos de qualidade altíssima que são reunidos e acho que já é um evento que o Brasil já está conhecendo, já conhece, né? Além das apresentações, aconteceram também atividades chamadas formativas, que levaram cultura e conhecimento para diferentes pontos de São Carlos. Além da Praça da 15, essas ações também foram realizadas no Centro Cultural da USP e em escolas municipais da cidade. E o dia mais esperado era o domingo, com 12 horas de apresentação na Praça da 15. Olha, foi muito emocionante. O feedback do público é incrível. Todo mundo muito contente. Todo mundo vindo abraçar e falando que bom que está de volta. Então eu acho que o público é que é o nosso termômetro, né? Para quem subiu ao palco a alegria dobrada, artistas renomados que além do amor pela música, carregam uma qualidade musical ímpar, que fez de cada apresentação um espetáculo. Sensação incrível, né? De poder expor o nosso trabalho, as nossas composições, o que a gente cria a todo momento aí, essa história musical. A gente passou um período super difícil, né? Onde a gente não pôde tocar, a gente não pôde se encontrar. E o músico vive do calor humano, né? A gente vive desse contato, vive dessa troca, né? E sensacional, assim, sem palavras. E até quem trabalhou fez da música um descanso. A dona Benedita é artesã e aproveitou o evento para garantir uma renda extra. Mas em cada tempinho de folga, ela curtia o presente que foi em cada apresentação. Ouve bastante música antiga, né? É bem gostoso. O Chorando Sem Parar é realizado pelo Projeto Contribuinte da Cultura e pelo Instituto Mário de Andrade, com apoio da Prefeitura. Todas as apresentações tiveram entrada franca. Um presente para São Carlos, que pôde ver e ouvir de perto o talento de músicos de todo o Brasil. Valorizar também a música instrumental, né? Música brasileira, música popular, é importante a gente ter acesso a isso. É maravilhoso, é um choro genuinamente brasileiro, um gênero que a gente tem que cultivar. E São Carlos está de parabéns que as cidades da região tenham esse incentivo de também, né? Fazerem esse evento. Música Natal Iluminado Assisque. Compre nas lojas associadas a Assisque. Natal Iluminado Assisque. Compre nas lojas associadas a Assisque.